Quero te convidar para ver logo mais no Tem Notícias a história de um bebezinho de 11 meses que ganhou um novo coração depois de passar por um transplante no Hospital da Criança de Rio Preto. É um transplante inédito na história do hospital pela idade do paciente. O bebezinho é morador de Jales e recebeu um coração que veio de Minas Gerais, de um menino de 6 anos, que era filho de um ex-goleiro do Cruzeiro. Bom, a reportagem completa você vai ver no Tem Notícias ao meio-dia.